Olha aqui ó, você sabe que eu sou seu protetor? Não é porque eu sou faixa preta de judô não, entendeu? É porque você mora no meu coração, né, João? Eu tô há 20 anos aqui na praça, tu sabe disso, né? É... Pois é, entendeu? Por isso que eu pensei no táxi, entendeu? Acho que o táxi vai ser bom, entendeu? Vai ser bom porque, pô, eu não vou ter patrão, entendeu? Eu vou ganhar meu dinheirinho, não é? Eu não sei não, João. Não sei se você vai gostar do serviço de táxi, não. É coisa pra homem, entendeu? Coisa pra macho, entendeu? E tem uma outra coisa, um carro assim que nem o meu, todo direitinho, a licença paga, tudo pago, custa caro, ó, dinheiro. Então, assim, pois é aí que entra a sua colaboração, entendeu, né? Porque você sabe que eu te conheço há muito tempo, tu ia lá em casa filabóia, né? É... No meio de nada na rede do meu itálogo. Coitado. Antes de eu comprar um táxi, eu queria fazer um test drive, sabe? Um test drive pra ver se eu me dobei com uma coisa, é assim... E eu com isso? E eu com isso, né? Tu não tá entendendo? Não, não tô entendendo. Eu queria que tu me emprestasse teu carro por um dia, assim, só pra ver qual é. O que foi? Tu ficou maluco, né, João? Emprestar meu carro, João? É. Emprestar não empresta não. Eu posso alugar. Alugar? É. Absolutamente a faca aqui no meu coração. Você afaca logo, mata. Não, não, o que é isso, Leonel? Deixa de ser muquirana, né? Eu tô muquirana, Leonel. Não, muquirana não, João. Muquirana não. Eu sou um homem de negócio, entendeu? O carro ele sofre o desgaste. Ele tá todo limpinho, o banco tá limpinho, botei incenso pra tirar molhado, entendeu? Eu não posso ficar num prejuízo, João. É isso. Carro desgasta? Desgasta. Com o dia de uso, Leonel? Com o dia de uso, carro desgasta? Eu vou te contar, rapaz. Eu vou te contar pra ser mão de porco, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Aqui, ó. É pegar ou largar. 100 reais. Entendeu? E tem uma outra coisa. Eu preciso do carro de volta ao meio-dia. Abriu os ouvidos? Meio-dia em ponto. Galerinha, galerinha. Chega mais da licença. Abre aqui. Vamos lá. Chega junto. Chega junto. Chega junto. Que o Titio Afrônio tem um anúncio importantíssimo. Esse ano, o colégio vai apresentar uma série de atividades extras, né? Um lazer saudável, fora do horário da escola. E o que é melhor, totalmente grátis. Que atividades vão ser essas aí? Fala aí. Aí que tá. Isso vocês vão decidir. Eu quero que vocês se dividam em grupos para depois me apresentarem as propostas. Peraí, professor. Mas como é que a gente faz pra apresentar as propostas? Cada grupinho vai apresentar um projeto descrevendo o evento, né? Qual vai ser o evento? Por que do evento? E como é que vai ser realizado esse evento? Porque, gente, não basta ter uma ideia boa. É necessário realizá-la. Concorda ou sim, corta? Concorda. Aí. Maneiro, maneiro. Mas quando é que a gente pode começar? Como eu tô sendo bonzinho, o Titio Afrônio vai deixar esse primeiro tempo inteirinho pra vocês decidirem. E amanhã vocês tragam as propostas para mim. Combinado? Combinado? É isso aí. Boa sorte, galera. Valeu. E aí, vamos trazer alguma coisa legal? Armar um projeto? É, de repente uma boa, né? É, você tem razão. A gente pode se divertir. Tô dentro. Tchau. Aí. Se a Vivian tá dentro, o Roletinha também tá. Bora arrumar um projeto desse também, você com ela? Fazer projeto, Roleta? Você tá me zoando, né? Fazer projeto com a mulherada, mané. Bom, aí eu toco qualquer parada pra estar junto da Vivian. Você sabe, certas vezes é melhor ficar assim. Meu Deus do céu, que calor. Meu Deus, anda com essa joça. Pô, eu não aguento mais ficar nesse trágico. Ué, meu filho, segue pro shopping center, por favor. Olha, dona senhora, desculpe, mas eu posso levar animal no carro, não? Animal? Que animal, meu filho? Ah, o Jonas! Não, não, mas o Jonas não é um animal pra mim, não. Olha, ele é como se fosse meu filho. Nenê, 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 nenê. Oi, nenê, que bonitinho. Que animal não, filho, mas pra mim é um animal mesmo, viu, minha senhora? Só desculpa, mas é que o carro não é meu, não dá, entendeu? Olha, filho, presta atenção, olha só. Ele é super comportado, ele é um gentleman. Olha, eu te pago em dobra a corrida, então. Em dobro? Em dobro? Deixa eu ver que em dobro ia sair 40, ia sair 80, assim, então tudo bem. Põe o de ontem e manda um colo, tá? Por favor, vambora, vambora. Calma, vou colocar. Tem nenê. Vem, nenê. Vem, nenê. Jonas. Ô, seu malandrinho. Ai, ai, ai. Você não podia ter feito isso no carro do morro, senhor. O que foi que o malandrinho fez, hein? Tem um xixizinho aqui, mas é uma coisa que você passa. Xixi? Eu não fiz xixi no banco, pelo amor de Deus, minha senhora. Olha a nerva de matar, não brinca, não brinca comigo. O que é esse cachorro daqui? O que é esse cachorro daqui? Para com isso, não grita, tá bom? Ele tá buzinando aí, rapaz. O que é que tá buzinando aí? A gente não tá vendo que eu tô cheio de problema aqui, não? Olha, o que é esse cachorro daí? Olha pra frente. Olha pra frente. Olha pra frente. Olha pra frente. Meu Deus do céu, Leoniel vai me matar.